E hoje neste Sinaturismo, como é habitual, temos Carlos Sargedas. Carlos, hoje vamos falar aqui de um documentário que já tem 20 prémios internacionais e que por acaso é da sua autoria. Sim, tem sido uma surpresa bastante agradável. Hoje mesmo, ontem recebemos um e hoje foi logo de manhã antes de ir para aqui, recebemos a notícia de que na Índia recebemos em Calcutá mais um, o vigésimo prémio internacional. Tem sido uma surpresa bastante agradável, muito motivadora e principalmente quando começámos a fazer este projeto não estava de perto nem de longe a pensar que ganharmos quer um prémio quanto mais chegarmos, penso que é um grande recorde a nível internacional. Antes de falarmos então sobre este documentário, vamos vê-lo. É o documentário Cabo Espichel, em terras de um mundo perdido. Para já começamos por ver o trailer deste documentário. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de vermos então este trailer, Carlos, qual é a história deste documentário? Quando é que foi criado? Como é que surge? Este documentário surge após a organização dos 600 anos do Santuário do Cabo Especial, portanto em 2010, e convidei nesta altura 16 especialistas para fazermos 16 conferências durante oito meses, porque achei que mais que importante seria, após isto, ficar com qualquer coisa, portanto ao fim de oito meses acabava tudo, e então desafiei estes 16 especialistas para, em colaboração comigo, fazer um documentário sobre as suas próprias teses, em termos de... Tudo na área do ambiente? Não, não, toda a história é à volta do Cabo Especial, todo este documentário é à volta de tudo o que existe no Cabo Especial, não só o Santuário em si, mas toda a parte da história, a etnografia, as grutas, a parte da fauna e da flora, uma série de coisas que a maior parte das suas desconheço por completo. Todo esse trabalho depois foi compilado neste livro, portanto que é, no fundo, o trabalho das teses de toda a gente, e em paralelo, portanto depois durante quatro anos, agarrando nestas teses, toda esta informação, pus mãos à obra, como se costuma dizer, e fui fazer filmagens durante quatro anos, portanto, acompanhado por mais de 100 pessoas, foi um projeto extremamente difícil, muito ambicioso, mas muito apaixonante. Quando é que ele ficou concluído? Foi concluído, acabou em 2014, portanto, no final de 2014, e só em 2015 depois, a partir do momento que começámos a participar em festivais, porque achámos que na altura, aliás, eu achei que era um documentário muito acima do que nós estaríamos à espera, muito acima do que a maior parte das pessoas se faz em termos nacionais e em termos, de alguma forma, em termos internacionais, em termos grandes produtores, mas eu achei que era diferente, e por ser diferente, atrevimos de alguma forma, disse, olha, eu vou mandar para meia dúzia de festivais só para perceber a noção, porque às vezes, quando os amigos dizem que está muito bom, nós sabemos que está ou não, porque se calhar estão a ser simpáticos. Mas quis ter esse feedback e começámos a mandar para festivais internacionais, e fui com alguma surpresa que eles começaram a surgir um pouco por vários lados. E neste momento temos vindo, portanto, é incrível. Este foi também o seu primeiro grande trabalho como realizador? Sim, eu tenho, como realizador, foi um bom primeiro trabalho, como produtor também, tenho alguns filmes premiados pequenos, filmes promocionais, mas este foi mesmo um grande projeto que me obrigou, não só em termos de formação profissional, académica também, mas para tirar curso de mergulho, quando eu tinha um horror de mergulhar, é de fazer curso de espeleologia, onde eu nem sequer conseguia entrar numa gruta, mas ultrapassei todos esses medos, porque não só era um apaixonante, mas acaba por ser viciante. Quando nós começamos a descobrir autênticos tesouros da nossa história, e este projeto desenvolveu uma série de pequenas amizades, que hoje em dia são grandes amizades, como todos estes oradores, uma coisa que mais me fascinou foi, todas estas pessoas eram especialistas na sua área e desconheciam por completo as outras, e de repente temos 16 pessoas especialistas na sua área que conhecem e ficaram extremamente surpreendidos com a riqueza patrimonial deste local. Desses 20 prémios, trouxe aqui dois, queria que me falasse um bocadinho de cada um. Aqui dois, este está aqui, não foi o primeiro grande prémio, foi um dos primeiros prémios, mas prémios mais valiosos, porque foi o primeiro prémio que eu ganhei em Hollywood, de oito prémios que ganhámos em Hollywood. Este foi particularmente interessante, porque foi num festival de documentários, onde concorremos ao mesmo nível com National Geographic, BBC, Discovery, uma série de produtores também internacionais e independentes, e com muita surpresa minha, nós ficámos em primeiro lugar. Eu reconheci em alguns casos, filmes que se calhar para mim eram muito melhores que o nosso, mas nós temos uma vantagem que penso que será o segredo deste sucesso em termos internacionais. Toda a gente conhece a grongosa de vários níveis, toda a gente conhece grandes parques naturais dos Estados Unidos, várias imagens com grandes parques, mas de repente ninguém conhece a zona da Rábida e muito menos o Cabo Especial. Isto foi a grande surpresa, porque eu estar numa sala com mais de 600 realizadores, só de documentários, e todos nós comentamos os filmes nos outros, mas no final, quando nos foi atribuir no prémio, toda a gente veio ter comigo e perguntar onde é que era isto. O que é a diferença? É porque já ninguém conhecia, primeiro porque ninguém conhecia, e depois é a espetacularidade que é da Serra da Rábida e toda esta paleta de cores que toda esta região tem. Este penso que é o segredo principal do sucesso deste filme, independentemente, modéstia a parte de estar muito bem conseguido, ter uma música fantástica do Miguel Valadares, que também em Hollywood ganhou um dos prémios principais, o Melhor Banda Senhora. Este também, num outro festival de Hollywood, onde ganhámos o próprio festival, nós ganhámos o festival com o prémio do Melhor Realizador, o Melhor Cinematografia, a Melhor Banda Senhora e o Melhor Filme do Festival. Logicamente, sendo a Hollywood que tem mais um valor acrescente, em Hollywood já concorremos em seis festivais. E este é o mais recente, não é? Quer dizer, tirando o dor. Sim, é dos mais recentes. Entretanto, por exemplo, em festivais, é outra coisa que o Real sabe, porque normalmente é os festivais de cinema, nós concorremos, eu atrevimo também, vou concorrer em festivais de cinema, ganhámos na categoria de filme de documentário, em muitos, em vários, mas em festivais de cinema ganhámos o prémio principal, é extremamente motivante, porque se vê um documentário como um filme, e hoje em dia a grande dificuldade que nós temos, que era a nível da produção nacional, é que as pessoas ainda veem o documentário como um filme sem grande importância, porque não tem intervenção de atores, muitas vezes. Aqui até neste caso estivemos, e foi muito interessante, e é extremamente, para nós recorrer, portanto, ganharmos prémios em festivais de cinema, ou seja, metem-nos ao mesmo nível de grandes filmes. Carlos, já voltamos à conversa, para já vamos conferir o making-of desta produção, que levou quatro anos a ser preparada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto